Hoje é dia de falar de moda, uma super tendência, algo que tá bombando no mundo todo, não só no Brasil, e sendo usado de diferentes formas. Na verdade, eu já falei de um tema parecido, que é o handmade, né? Aqui, alguns meses atrás, se não me engano. E hoje eu vim falar dessa tendência, que é o crochê. Handmade, pra quem não sabe, é o feito à mão. Então, o crochê, claro, o muito forte dele é aquele trabalho manual, que é a tendência da vez, e que é algo muito brasileiro, né? Isso, é muito tropical. E hoje eu vim falar de três formas pra você usar. A primeira é crochê com jeans, que é o que tá usando muito, seja um crópedes ou só uma parte de cima, seja qual ela for, ou em uma, né, a parte de baixo jeans, uma calça, uma saia, independente de qual for a peça também, você pode fazer essa combinação. Agora, sem crochê, a gente às vezes pensa em algo muito básico, mas tem inúmeras coisas, tem aqueles crochês estampados, aqueles crochês que unem renda, com um trabalho mais elaborado, mais visualmente bonito, colorido. Tem várias formas, é só dar uma procurada que você encontra, assim, muitas lojas tem agora, nessa temporada. Enfim, e você pode usar dessas maneiras que eu falei, ou você pode usar o jeans, né, como personagem principal, por uma peça, uma blusa, alguma camiseta, ou até uma t-shirt com um nozinho bem de algodão, bem clean, e o crochê nos acessórios, numa bolsa, num chapéu de crochê, estilo bucket hat, tá usando muito em crochê. Enfim, você pode usar a criatividade. Até crochê nos biquínis, nos maiôs, tem usado bastante, até a Silvia Brassa, não me engano, usou algumas coisas em crochê no final do ano. A Jade Picon tá usando no Big Brother algumas coisas meio summer, de crochê. Enfim, então, várias formas pra você usar. A segunda é com alfaiataria. Essa é um pouco mais ousada, mais fashionista, mas vale muito a pena, porque cria um contraste muito legal, que é o famoso high-low, desse trabalho, mulher de negócios, algo mais refinado, elegante, urbano, com o crochê, que lembra um pouco praia, lembra coisas mais naturais, mais, assim, mais Brasil, né? É assim, tem essas divergências que se encaixam e ficam muito legais. Você pode usar coisas bem clean, sem muita informação, mas que a textura das peças vai dar algo mais cool, mais jovial, mais legal. E a terceira é o all, né? Que seria o todo, ou seja, crochê com crochê. A Tacia Naves usou, acho que na semana passada, umas duas semanas atrás, um look todo de crochê, e é bem colorido, bem legal, que é um conjunto, na verdade, né? A parte de cima e a parte de baixo, mas você pode usar vestidos ou saídas de praia, né? Que seria uma peça única. Já vi até macacão, mas é um pouco mais difícil. Mas, enfim, você pode usar uma peça única, por ser mais clean, não ter tanta informação, não ter tanta coisa pra combinar, ou você pode fazer igual as influenciadoras e usar duas ou três peças, e até o acessório, alguma coisa assim. Tudo vai depender da harmonia de cada peça junta, tá? Enfim, essas são algumas dicas rápidas pra você apostar no crochê o mais rápido possível. E se você já tem alguma coisa, ou já tem algo em mente, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aí E aí E aí E aí